Música Meu nome é Adélia Karina, gama feitosa, tenho 43 anos, sou empresária no ramo de contabilidade. Eu tinha uma vida completamente derrotada, uma vida de vergonha, de humilhação. Eu era casada com dois filhos pequenos, morava de favor na casa de parente, uma casa que chovia mais dentro do que fora. À noite eu tinha que me enrolar na coberta porque passava rato em cima da gente e uma vida de humilhação. Meu esposo na época trabalhava, mas o dinheiro que ele ganhava não dava para nada. Era uma vida de vergonha, de privações, né? Muitas das vezes a gente não tinha nem o que comer dentro de casa. Mas o meu esposo trabalhava, mas não tinha como a gente comprar, a gente não sabia para onde que o dinheiro ia. Eu cheguei na igreja, né? E comecei a usar a fé. E com o tempo a gente foi conquistando. Conquistei o imóvel, né? O apartamento. Só que com o tempo eu quis fazer tudo do meu jeito. O meu fundo de poço foi quando eu conquistei. E ao virar as costas para o altar, eu perdi tudo. E voltei novamente para os dois cômodos, na casa de parente. Passei novamente por toda aquela situação que eu já tinha passado antes. E essa segunda vez foi pior, porque a gente já tinha conquistado. A gente já estava desfrutando do bom e do melhor. Eu sabia onde que eu estava errando. E fiquei um tempo assim, mesmo assim, humilhada, envergonhada, não tendo dinheiro para nada. Os filhos, às vezes, pediam as coisas e a gente não tinha condições de comprar. Duas crianças na época pequena. E eu sabia. E eu fiquei, mesmo dentro da igreja, desobedecendo o que passava no altar. Cega, cega espiritualmente e aquilo lá não entrava e eu queria fazer na força do meu braço. E eu falava, não, eu vou vencer, mas na força do meu braço. Desobedecendo. Ouvindo dentro da igreja. A pior parte foi eu estar dentro da igreja, fazendo tudo conforme eu queria. Até que chegou um dia que eu falei, chega, basta, não dá mais, eu não posso mais continuar dessa forma. E eu fiz uma prova com Deus. Eu decidi ser fiel completamente, não somente no financeiro, mas eu entreguei a minha vida no altar. Eu falei para Deus que não ia ser só financeiramente, que a minha vida eu ia entregar totalmente para Deus. Recebi o Espírito Santo e comecei a ter temor com as coisas de Deus. E dali em diante, tudo mudou. Hoje a gente tem uma vida com abundância em todos os sentidos. Porque a gente coloca hoje Deus em primeiro lugar. Deus é o primeiro e eu sou a segunda. Hoje nós temos um escritório de contabilidade. Hoje Deus nos dá visão. Tem um casamento abençoado. Que na época também era uma vergonha. Eu passei sete anos dentro da igreja. Desobedecendo. E fazendo tudo do meu jeito. Mas quando eu fiz a prova com Deus, fui fiel. Deus me abençoou de uma forma assim que extraordinária. Hoje eu posso falar que a bênção de Deus está comigo, está com a minha família, está com a minha casa. Quando a gente prova realmente o que Deus fala, o que está na palavra de Deus, a gente tem um retorno. E o retorno é muito grande. Às vezes não é nem o que a gente pede, é o que Deus nos dá. E Ele nos dá muito mais do que a gente precisa. E ele nos dá muito mais do que a gente precisa. E ele nos dá muito mais do que a gente precisa.